Oi, tudo bem com você? Bom, essa é uma pergunta bastante interessante porque existem várias formas de a gente fazer essa integração de todos esses aspectos astrológicos dentro da bruxaria moderna, dentro da magia e conhecer os ciclos dos astros pode ajudar muito a potencializar e enriquecer as nossas práticas, bem como também o nosso próprio autoconhecimento, as nossas próprias práticas pessoais. Isso se dá principalmente na influência energética que a gente tem quando algum astro está em evidência. Isso de acordo com o signo solar, isso de acordo com o signo da lua. Normalmente esses momentos astrológicos podem influenciar ali a nossa harmonização com as energias universais e às vezes potencializar os nossos feitiços. Além de que buscar por uma maior conexão e conhecimento com os ciclos naturais pode nos levar a uma conexão um pouco mais profunda com a natureza, com o universo e obviamente isso sempre vai ser muito benéfico, principalmente quando a gente olha para as nossas necessidades pessoais mesmo. que está ligada ali intrinsecamente à natureza básica dos nossos instintos e emoções. Em geral, a lua permanece em cada signo no decorrer do ano por mais ou menos dois dias e meio. Quando a gente conhece um pouco a energia e os aspectos de cada signo fica muito mais fácil da gente trabalhar tudo isso em conjunto, tanto as energias das fases da lua somadas às energias do signo ao qual ela está sendo regida naquele momento. Isso também vale para os ciclos solares, a gente pode fazer a correlação entre os signos e as próprias estações. Assim como a lua, durante o ano todo, o sol também vai transitar ali por cada signo do zodíaco. Resumidamente, a gente pode trabalhar no signo de Ares como início de ciclos e como vigor das ações. No signo de Touro, a gente pode trabalhar o crescimento e a estabilidade. No signo de Gêmeos, a gente pode trabalhar a comunicação e a adaptabilidade. No signo de Câncer, a proteção e o lar. Leão está mais voltado para a criatividade, para a liderança, enquanto Virgem fica com serviço, saúde. Libra é focado em harmonia e também parcerias. Escorpião está ligado à transformação e poder. Sagitário, a filosofia e a expansão. Capricórnio, a ambição e a disciplina. Aquário, a inovação e a independência. Peixes, a espiritualidade e também a compaixão. Claro que esse é um pequeno resumo de algumas das características que os signos podem evocar, principalmente ali durante o momento astrológico em que eles estão em evidência, em maior conexão com os astros com os quais a gente vai trabalhar, seja ele o Sol ou a Lua. Além de tudo isso, ter conhecimento a respeito da astrologia pode ajudar muito a gente dentro da nossa jornada, tanto na bruxaria quanto pessoal. Até porque quando a gente tem um maior conhecimento do nosso mapa astral, a gente vai automaticamente conseguir identificar as nossas forças e fraquezas. Dessa forma, fica muito mais fácil da gente direcionar as nossas intenções e até mesmo os nossos feitiços. Isso para trabalhar e melhorar áreas específicas da nossa vida. Além disso, dentro da magia, a gente também trabalha com os quatro elementos. Quando a gente fala um pouco mais sobre astrologia, a gente também consegue identificar ali as correspondências zodiacais de cada um desses elementos. A gente tem no elemento fogo, Ares, Leão e Sagitário. Em Terra, a gente tem Touro, Virgem e Capricórnio. No ar, a gente tem Libra, Gêmeos e Aquário. Na água, a gente tem Câncer, Escorpião e Peixes. Mas mesmo que a gente não se aprofunde muito no signo que está regendo a Lua ou o Sol, só a gente trabalhar com esses aspectos visíveis e transicionais da Lua, como acompanhar o calendário lunar, já pode ajudar muito na potencialização e até mesmo na analisação das energias que a gente pretende utilizar nos nossos feitiços e rituais. Conhecimentos específicos, principalmente dentro da astrologia, na nossa prática de magia, de bruxaria em geral mesmo, muito provavelmente a gente vai conseguir ali no decorrer do tempo alcançar uma prática um pouco mais harmoniosa e também conectada com o universo como um todo. Isso principalmente porque a gente vai começar a se sintonizar um pouco melhor com as forças cósmicas, forças naturais que influenciam nitidamente na vida na Terra. Bom, resumidamente seria isso, tá bom? Eu particularmente utilizo esse pequeno almanac aqui, almanac Wicca, que tem publicação anual, para me ajudar nesse processo e acompanhar tanto as fases do Nares, os ciclos solares, as transições zodiacais também. Aqui ele também fala um pouco sobre as regências planetárias. Me ajuda muito não a limitar a minha prática. Não quer dizer que eu vou fazer determinado tipo de feitiço apenas em determinada fase da Lua ou apenas em determinado momento astrológico, só quando o signo tal estiver em regência. Não, tá? Mas às vezes pode coincidir e isso pode me ajudar muito para potencializar os efeitos das minhas práticas e também para aumentar o meu poder, o meu nível de poder pessoal. E mais ainda, no meu caso específico, eu acompanho ali os ciclos lunares. Isso porque, como eu culto o Hecate, e eu pessoalmente levo em consideração alguns ritos do calendário helênico, eu vou acompanhando ali as fases da Lua para realizar rituais específicos em honra e devoção para essa divindade. E essa é uma prática também muito comum dentro da religião Wicca, onde todas as transições lunares, elas são celebradas, em especial a Lua Cheia, que é um ritual separado ali, específico para a Deusa Mãe, também conhecido como Esbah. Bom, então seria basicamente isso, tá? Lembrando que esse aqui é só um resumo dos efeitos dos signos e algumas dicas simples que a gente pode utilizar para fazer essa adaptação, conexão e integrar esse tipo de conhecimento dentro das nossas práticas mágicas. Bom, então é isso, tá? Espero ter conseguido ajudar e tchau, tchau!